Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Romeiros de verdade vivem na fraternidade Jesus Cristo no Calvário a Deus Pai se entregou Jesus Cristo no Calvário a Deus Pai se entregou Vencendo a maldade, seu amor ele provou Vencendo a maldade, seu amor ele provou No exemplo de Maria que a todos perdoou No exemplo de Maria que a todos perdoou Da morte de seu filho ela nunca se vingou Da morte de seu filho ela nunca se vingou Combater a injustiça é o dever do cristão Combater a injustiça é o dever do cristão Não é a violência que resolve a questão A fraqueza do pequeno é viver na solidão Unidos somos fortes no amor e no perdão Unidos somos fortes no amor e no perdão Viver a fraternidade é como água no sertão Viver a fraternidade é como água no sertão Fecunda a semente do amor no coração Fecunda a semente do amor no coração Ao chegar no Juazeiro tomei a resolução Ao chegar no Juazeiro tomei a resolução De seguir o conselho do Padre Cícero Romão De seguir o conselho do Padre Cícero Romão Ofereço este bendito ao meu padrinho conselheiro Ofereço este bendito ao meu padrinho conselheiro Deu a palavra certa pra sair do cativeiro Deu a palavra certa pra sair do cativeiro Deu a palavra certa pra sair do círculo Comerda de pessoas